Em casa sem fazer nada, ela me chamou no Whats Na hora eu já pensei, minha goma tá suave As nines de hoje em dia, quando bebe-se a sanha Deu um gole na cator, se soltou virou piranha Em menos de uma hora já tava na minha cama Brincando com meu piru e eu brisando e como outro mal Mamando, mamando, mamando envolvente Mamando saliente, engoliu minha pica Sem arranhar com o dente Mamando, mamando, mamando envolvente Mamando saliente, engoliu minha pica Sem arranhar com o dente Ela vem naquele clima, hoje o baile tá bom Mancha meu piru com a cor do seu batom Olha o movimento que ela faz com a boca Olha o movimento que ela faz da boca Ela passa a língua na cabecinha, depois chupa a porra toda Ela passa a língua na cabecinha, depois chupa a porra toda Ela passa a língua na cabecinha, depois chupa a porra toda Tá ligado Fã DJ Neal Em primeira mão, em primeira mão, lança essa Lança essa Ritmo bem diferente Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lá do Obrigado.